O que você não sabe é que nós vêm e fechando essa p*** Nossa senhora É um mural 4320, cara Então, esse caminhão é muito foda Passou uma moto aqui na frente de casa Esse caminhão é muito foda Parece um caminhão de espitares E vamos lá aqui, ó Estou aqui com meu G27 Deixa eu puxar ele um pouquinho pra cá Olha, nem arrumei as coisas antes de gravar Ah, cacete, me arremem Então, galera Garela, garela, garela Vamos embora aqui, ligar nosso caminhão Ele tem um som normal, não sei porquê Mas seria mais filé se ele tivesse aquele somzão de caminhão Fodástico, né Ah, beleza, vamos começar a nossa viagem Aqui, ó, simbolinho aqui De Cristo Mas vamos embora Fazer um elástico aqui Esse caminhão anda bem aí, o motor 1000 É, câmbio de 5 marchas Então, pro G27 não fica legal Porque aqui já tá na quinta marcha Se eu jogar aqui, ó Quinta marcha ainda, entendeu? Então no G27 não fica legal Tem que trocar lá Pra ficar legal Então Vamos começar essa viagem aqui de 256 quilômetros Eita, eita Já começou batendo assim Aí Eu não vi aquela opção ainda de Ajustar o banco Onde que é? Acho que é aqui, ó Não é aqui Eu não sei se tem ainda Se saiu já Porque eu não vi Aí, ó Não é aqui Não sei se também se atualizou O que que tá aqui Mas não tá aqui Se vocês sabem Não de que é, galera Então deixa aí Que eu não sei Eu não vi ainda Faça a mínima Não de que é Valeu? Então vamos continuar Nossa viagemzinha aqui Eita, bate de novo Caramba O que que eu tô trocando de marcha? Não tem mais marcha pra colocar? Bate em mim não, trem Vamos entrar aqui então Então, galera Eu tô meio aqui pra Bater um papo com vocês Dar um rolê aqui com esse caminhão Faz tempo já que eu tava querendo esse caminhão aqui Mas não conseguia Ele não tava pegando as outras versões Vamos esperar esse carrinho passar aqui Que tá mais lerdo que Jabuti andando de costa Nossa, essa comparação foi perfeita Vamos, fi As rodinhas lá Da carreta Então, galera Eu tava aí conversando com vocês Quero agradecer a todos os meus inscritos aí Estamos com 160 Eu não tô mais focado nessa parte só de simuladores Tô também Tô aí também em todos os jogos aí Que eu puder trazer aí pra vocês Jogos freeplay da Steam Todos esses tipos de jogos aí Bem legais Eu vou tá trazendo pra vocês Tá inovando o canal aí também Que vocês não tão aqui pra ver Só simuladores Sim, todos os jogos aí Que puder ver Valeu? Ah, freia, 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 freia Ah, pelo menos o freio é bom do caminhão Então, eu quero agradecer a todos que estão inscritos aí Ah, de novo Bati E compartilha aqui com seus amigos, galera Pra ajudar aí mais o canal E cada vez crescendo mais aí Com a galera junto aí Nós vamos trazendo jogos melhores Eita, trocando de marcha É, trazendo jogos melhores pra vocês Valeu? Então, tamo aí com alguns nomes inscritos aí São poucos mesmo Mas É que eu tenho conversado assim E peguei alguns aleatoriamente lá Vamos pegar aqui Tá aqui, ó Tem um monte de nome aqui Vou falar alguns pra vocês aqui Valeu? Ai Quase que eu tiro Quase que eu bato Tio Tá difícil, hein? Não anda não, hein? Caramba, hein? Então vamos lá pra alguns nomes aqui, ó É... O QRA Dadadinho É um cara que eu conversei com eles há alguns tempos aí Lá no Facebrook E... Nós combinamos lá com o comboio Mas não deu certo Meu RC vai tá aí na descrição É isso que tá passando aí na tela aí Se vocês quiserem lá É algum dia aí De segunda a sexta Eu entro de noite Assim... Segunda a sexta Não, segunda a sexta E sábado aí Todos os dias assim Eu vou entrar mais ou menos lá Depois das 8h30, 8h30, valeu? 8h30, assim mais ou menos Eu tô entrando Beleza? Então meu RC tá aí na descrição E tá passando aí no vídeo Quem quiser ir lá Dá uma passada lá De noite Que nós vamos tá lá E domingo é praticamente o dia inteiro Valeu? Então... Vamos ver o outro aqui É... Luan Justo Eu não conversei muito com ele Só tá escrito lá Mas... É isso aí Se joga ETS aí Passa lá no RC Que a gente dá aquela jogada maneira Valeu? Faz aquele comboio O Marcos Nelson É um caralho bem legal aí Que eu... Acho que eu já conversei com ele Não me lembro Que faz algum tempo Que ele tá inscrito no canal Foi um dos... Acho que um dos 30 primeiros inscritos aí Na época só do ETS lá Que eu postei ETS pra caramba lá No começo do canal Valeu? Eu tô querendo trocar de marcha de novo Vamos lá então aqui ó Tem o Henrique Basso Acho que é Henrique Basso Se não for desculpa aí Errar o nome aí É o Henrique lá Que nós gravamos aquele vídeo De... Aerotruque O último vídeo do comboio lá Foi com ele Mais uns brother lá do RC Nós tava lá no Red Cal E... Nós gravamos E mandar um salve aí pra ele E... Quem sabe nós não grava de novo aí No meu RC Valeu? Daí a gente Dá uma passada lá no RC Que a gente grava Deixa eu fazer uma providinha aqui O caminhão é bem difícil de capotar isso aqui então É bem difícil mesmo de capotar Não sei se mudar a física do jogo de novamente Mas tá bem difícil de capotar Não sei se... Porque ele não corre nada Mas beleza Vamos continuar aqui ó Eu falei do Henrique Então aqui tem o Caio Marques Não sei Nunca falei com ele Mais um salve aí Então como eu disse aí Eu peguei aleatoriamente os nomes lá Pra mandar um salve Beleza? Caio Marques aí QRA Matheus Nunca conversei com ele também Mas um salve aí pra você Meu brother Eduardo Alves dos Santos Recentemente inscrito aí no canal Seja bem-vindo Que eu sempre acompanho assim Quem tá se inscrevendo no canal Beleza? Então um salve pra você aí brother O Ted Kanzer É um youtuber aí galera Bem legal mesmo Os vídeos deles Quer dizer Ele não tem vídeo né Mas aí é bem legal o canal deles Passem lá Vai... Tá aí no RC Eu vou na RC Vai tá aí na descrição Alguns canais aí Das pessoas aí Beleza? O Neurox Gamer aí É um gamer também Com bastante vídeo Vídeos bem legais Curti bastante os vídeos dele E... Vai tá aí na descrição também É, aí na descrição Beleza? Lucas Souza Eu conversei com ele Algum tempo atrás lá Conversei Ele falou Deu os comentários lá Sobre o meu vídeo lá do... Sobre... Eu desci na serra Do Rio do Rastro Com aquele vorvão branco Que... E... Ele falou aí pra gente gravar junto Eu acho Se eu não me lembro Ah não Ele pediu um... Um... Mercedão É... 38 38 Na 1938 E... Eu vou tentar Achar aí Trazer, valeu? No próximo vídeo talvez Não sei Já procurei aqui Vou ver se pega Vou ver se eu consigo Funcionar ele aqui Daí se funcionar Eu trago aí pro canal Beleza, Lucas? Então salve pra você aí, Brody Ó mais um aqui Eita Guilherme Diniz Souza Eu acho que eu já conversei Não me lembro Mas um salve aí Do mesmo jeito É... Faz parte... Aí tá pego Olha só Carinha doido Faz parte dessa grande Grande não Pequena ainda Essa pequena família Mas que um dia vai aumentar Valeu? Vamos lá então Aqui ó Mal, mal games Eu acho que ele grava de... Ah não me lembro agora galera Mas é um youtuber também Tá no ramo aí junto com a gente No ramo aí da felicidade Então passem lá no canal dele Vamos ver aqui O Batata Gamer Passem lá Dê uma olhada nos vídeos dele também É um cara bem legal assim Então É... Salve aí Batata E... Passem lá no canal dele Valeu? Vamos continuar aqui Jonathan Santos Eu vi lá E... Ele não tem canal Tipo... Ele só é escrito mesmo Ele só acompanha os youtubers Que... Os youtubers Games E tal Os canais assim A gente só acompanha mesmo Dê lá Aqui tem um nome bem difícil aqui ó João Cristina Nossa senhora Que não que é esse João Cristina 119 Nunca conversei com ele Mas um salve aí Que eu peguei aleatoriamente lá Um salve aí pro Jonah João Cristina 119 Você errou o nome aí Desculpa Beleza? É... Vamos aqui então O cara que eu conversei Um tempo aí atrás aí Que ele pediu uma ajuda Eu acho Se eu não me lembro Se eu não me engano Se eu não me lembro Se eu não me engano aí É o Cristiano Cristian Pescador Arigoni Não sei se é assim que se fala Que se... Que eu sou meio analfabeto aqui Beleza? Então salve aí Cristiano Se for aí pra gravar Basta lá no meu reciclo Que a gente grava Beleza? Então Vamos continuar aqui Tem o Anderson Gamer Eu passei lá no canal dele Não me lembro Sobre os vídeos dele Mas É um canal legal sim Não sei se ele faz vídeo também Esqueci É... Eu tô andando meio esquecido aí Eu tenho que tomar Os negócios aí Mas beleza Salve aí pro Anderson Claudio Silva É o famoso Crowd lá do Do Netstock Salve aí pro Claudio lá Passa no canal dele lá De música Bem legal mesmo Bem legal mesmo Quando eu pego uma música lá pro meu pai Eu passo lá e pego Pra mim mesmo Eu curto aquelas músicas demais Então salve aí pro Claudio Valeu? O famoso Claudio Salve aí também pro Netstock Que a gente tá sempre gravando aí Gravando uns vídeos muito loucos junto aí Então salve aí pro Netstock Vamos aqui Eita Eu tô de olho na folha e esqueço do caminhão Tem aqui o Punk Assistant É um cara que procurou aí Pra gente conversar aí Sobre uns vídeos aí e tal E até agora eu não consegui conversar Cara Entra de noite aí Não é no... Entra aí lá pelas 9 horas No... No Skype aí Que eu vou tá deixando aí na inscrição Que eu tenho adicionado aí lá Entra aí no Skype Pelas 9 horas aí No momento No 9 e meia Que eu vou tá aqui Beleza? Então a gente conversa aí Sobre Que quiser aí Sobre os vídeos Valeu? Um salve aí pra você também Punk Punk Assistant Passem lá no canal dele Que é muito fera os vídeos dele Sobre rap Sobre... Sobre coisas Curiosidades Valeu? Então passem lá Muito da hora E tem um Steel Gamer Que é o Eliton O Eliton não sei do que lá Com a Morsa Eu acho que é E a gente tava sempre conversando aí Agora deu uma parada Mais um salve aí pra ele Valeu? Salve aí E tem um canal novo aí De um amigaço meu aí galera Ele só tem um vídeo por enquanto Mas é um vídeo É... Uma coisa que ele faz aí Que... A gente edita E fica muito da hora aí Passa aí O nome do canal dele É Gordiço do Big Olha o nome do canal do cara Mas... Cara... Passem lá Deixa... Inscreva-se aí Então... Valeu? Vai tá aí na descrição também É... Gordiços do Big Olha o nome do canal Então... Passem lá Que... Vai ser um canal muito da hora Que tá... Tá novo ainda aí Que... Tem só um inscrito Mas passem lá Valeu? Fazer o curvinho aqui ó E é só isso galera É... Acabou aqui os nomes ó Pode ver aqui ó Última Steel Gamer Beleza? Então vamos aí Continuar nossa viagem De que falta aí 70km Opa Sim É... 60km Então vou continuar aí Agradecendo aí Todos Quem não falei o nome Salve aí pra vocês galera Vocês são a família aí Que eu tenho agora Tem a minha aqui em casa Mas... Vocês são maiores Tá assim Então galera Um salve aí pra todo mundo É isso Se eu esqueci alguém Se vocês querem que eu Mande um salve aí pra vocês Deixe seu nome aí Nos comentários Ô Comente aí Se vocês querem um salve Tipo assim Ei Manda um salve pra mim E tal aí Daí eu mando um salve pra vocês Valeu? É... E é isso galera Tamo aí com Acho que com 45 vídeos Se eu não me engano No canal 162 inscritos Vários vídeos de ETS aí Porque eu comecei com Eu do truque Então galera Se inscreve aí Pra dar aquela força aí No canal Valeu? Se inscreve aí Se inscreve aí No meu canal É... Eita Eita E... Peraí Então galera Dei um corte aqui Porque meu pai me chamou aqui Mas vamos continuar aqui A nossa viagem Beleza? É... Galera Quero ajudar de vocês também Pra saber se o áudio está bom E... Se o áudio Se o vídeo está bom Se está muito escuro O que está muito bem O que está ruim Aí pra vocês Porque Eu não dependo de mim Se for da minha Na minha visão Eu estou ferrado Não uso óculos Mas... Se pra mim O que eu faço Sempre que eu faço Está bem, né? Sempre assim Todo mundo Então Deixe aí no comentário O que que está ruim O que que está bom No canal O que que tem que melhorar O que que tem que piorar Mentira O que está bom O time que está bom Não se mexe Fazer Frase de Facebook Isso aí Então galera Beleza É... Acesse meus outros vídeos aí Como eu estava falando aí também Deixe seu like aí Que ajuda bastante o canal Inscreva-se aí nos canais Que eu estou deixando aí Na descrição E no meu Claro Sempre no meu Que é pra ajudar os canais Que estão crescendo Sempre ajuda aí Uma inscriçãozinha a mais Sempre anima E como eu disse No outro vídeo de DTS Que eu fiz um papo na boleia É o combustível do gamer Valeu? Do youtuber Do game Cada um que tem um canal É o combustível Isso aqui Mas vamos lá Continuar com a nossa viagem Tá acabando aqui já Só chegar ali na frente Aí eu tomei uma multa Ah, tô nem aí Mas vamos continuar aqui Com a nossa viagem Ali Dá uma moça no caminho Aqui ó Caminhão meia Meio bruto mesmo Cinco marchas no trem Uma e-trai Uma e-trai Entrar aqui não Aí, quase que eu entrei Na empresa errada É aqui Eita, essa lombadinha Então tá aqui Já chegamos aqui Já chegamos aqui Dá um saio do caminhão pra vocês Rodando a gigante dele Roda tipo espintares mesmo E é bem legal aí Valeu? Vamos lá então Vamos Entregar essa carga aqui Eita Beleza Beleza Tá aí a nossa jabiracona Boa galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixe aquele like Inscreva-se no canal E compartilhe com seus amigos Beleza? Então galera Como eu disse aí Salve para todos Que estão inscritos aí no canal E você que não é inscrito E está só de passante Só de bobeira aí Inscreva-se aí galera Porque É para ajudar Valeu? Então Até o próximo vídeo Tchau!